Música Muito bom dia, mirabeiros! Muito bom dia! Estamos aqui mais uma vez no Alto Minho Vamos fazer uma série de vídeos por aqui Já estivemos em Ponte da Barca Na verdade no Conselho, na aldeia de Germil E agora nós estamos aqui em Arcos de Valdevez Aliás, nós até já estivemos aqui Já, já falamos que chegou a vez de Arcos de Valdevez Mais de uma vez Se vocês ainda não viram, depois desse vídeo acabar Vocês podem clicar aqui Que vocês vão ver o que a gente já mostrou aqui Hoje a gente vai mostrar um pouquinho de comidinha e tradição Que parece que tem bastante aqui Eu não lembro porque era tão bonito assim Chegamos na doçaria central Nós vimos que tem uma história super interessante aqui da doçaria Mas quem vai contar a história é a Clara Ora então, a doçaria central nasceu em 1830 Com a minha tetra-avó Nossa! Sou a sexta geração desta doçaria Ela era uma pessoa que na altura foi para um convento Aprender algumas coisas, artes da casa E nomeadamente cozinhar E trouxe lá estas receitas Nomeadamente os charutos dos Arcos O doce sortido Que ainda é feito em forno de lenha Como há 200 anos atrás Nossa! Usamos forno de lenha Com os mesmos ingredientes À base de açúcar, farinha, ovos, coco, chocolate E também cria os rodoçados dos Arcos Que são muito típicos aqui Que são estes rodoçados grandes Nossa! Que grandão! É! E os charutos que ganharam o concurso das sete maravilhas doces Eu vou buscar para vocês verem aqui Para a gente ver e experimentar É provar, tem que provar Não pode só olhar E é muito, muito charmosa esta doçaria Porque aqui tem uns Na verdade não é enfeite Eu li que é realmente original da casa Essas balanças Estes são os famosos charutos São hóstia por fora Que delicado Nós ainda fazemos a hóstia Somos nós que fazemos a hóstia também A hóstia é feita numa máquina Estas É uma máquina que já tem mais de 60 anos Que é as hóstias que se fazem para a igreja Não é? Tem o próprio símbolo da Eucaristia Mas olha como vem Ui! Muito delicado É, ela é muito fina Por isso é que não pode Tem que ser muito bem trabalhada Para poder E por isso é que ela é tão estaladiça Como disse Mas então para ela não quebrar Ela tem que estar um pouquinho quente ainda Sim, sim, sim Para conseguir fazer a foto Exatamente Por isso é que ela é boa Porque ela realmente é como uma folha de papel Nossa A hóstia é muito fininha A hóstia é fina Derrete na boca Mas ao mesmo tempo ela é crocante É Nossa, que combinação muito boa A nossa como é feita mesmo por nós E é muito, muito fina Ela parte-se É É muito fácil partir-se Ao mesmo tempo estaladiça É Mas depois não fica na boca Sim, sim Nossa, que combinação maravilhosa E na pontinha tem os fios de ovos Nas pontinhas só Tem os fios de ovos E no recheio Doce de ovos Também é um doce de ovos com um segredo diferente Que se repara não é Não é aquele doce de ovos típico Não é? Como os ovos da aveira Ou os ovos molos da aveira Não Tem um segredo que lhe dá assim um toque diferente E ele é até mais clarinho É, mais claro, exato Bem especial É E essa é uma receita com quase 200 anos Não é só a Tietchan que vai provar não Também vou provar Nossa Realmente é super fininho Derrete na boca E eu não sei se a Tietchan percebeu Não parece que tem um toque de salgadinha Sabe quando tem aquelas coisas doces Mas que tem uma pontinha Eu senti Alguma coisinha Como se tivesse alguma coisinha salgada de fundo Super delicada, uma delícia Ele está no tamanho certo Não é muito grande Para a gente não comer com culpa Aqui os fios de ovos Nossa, muito bom O seu Manuel também é aqui da doçaria É empregado já aqui há 50 anos 50 anos Desde qual geração? Da quarta? A terceira Da terceira A tia Olívia e o padrinho já estavam aí Foi criado pelos meus avós Foi como se fosse um filho Essa patroa já é a quarta A sexta? Eu já sou a sexta Não, de mim? Ah, é tua Sim, sim, sim E qual que é o doce preferido do seu Manuel? Olha este biscoitinho Estes biscoitos são muito bons Estes são chamados doces sortidos? Doces sortidos Sortidos porque são vários Mas depois cada um é diferente Estes são biscoitos Este tem açúcar por cima Aqui é pão de ló com açúcar Este tem com marmelada Aqui é com coco Aqui é pão de ló com coco E um molho especial Este é pão de ló com chocolate A senhora é a outra clara É a outra clara É a clara original Na verdade é a minha clara Ok, certo Eu só sou clara Porque ela é clara Então a senhora já estava na frente Sim, a minha tia já estava aqui com a minha avó Entretanto a minha avó faleceu E eu decidi vir ajudar E continuar com o negócio Depois também temos os rodoçados É um doce mais de origem popular São assim, são grandes Ah, mas o que é isso? É açúcar É açúcar por um? É Sim Assim num pão de caramelo E um segredo ali no meio Mas também é muito bom Era uma característica A minha avó da minha mãe Me enviou estes rodoçados assim antes Porque estava muito de doce É Porque isto é feito de forma artesanal Não havia máquinas Não havia nada Era tudo feito à mão Em quente ainda Depois ele é que solidifica Fica duro E qual que é o doce preferido da senhora? Eu gosto de todos Mas eu gosto muito daqueles Com a marmelada Gosto dos biscoitos A minha tia gosta muito daqueles Qualquer um chocolate Eu gosto muito dos biscoitos Às vezes à meia-noite mais ou menos Ainda vejo assim que notícias É um louco buscar um chocolate Meia-noite Meia-noite Comer um casadinho Com o biscoito fresco É o biscoito de chá Estes dois A diferença é que este é pincelado com ovo Este é o doce branco E este é o casalinho Este é o biscoitinho de chá Esse aqui é aquele biscoitinho Que você escolhe para tomar com chá Ou com cafezinho É super leve de açúcar Eu gosto de biscoitinho assim Apesar de amar coisa doce Eu gosto de biscoito Biscoito, bolo Que tenha menos açúcar Ele é bem sequinho Este é o biscoito branco Hum A textura é bem diferente Como o açúcar está por cima O açúcar dá aquela crocância E por dentro é macio Cominho, hein? Cominho do porto E este é o casado Bem, bem delicado Ele é super macio Ele lembra mesmo Bem casado Delicioso Hum Achei que ele fosse mais durinho Mas ele não é Ele é crocante Mas ó Com café e com chá É sensacional Muito bom Esses biscoitinhos assim Tem o mesmo nome Biscoitinho de chá Aí eu vou tomar o meu chá Depois esse é o casadinho E aqui é marmelada É, é marmelada Ah, é marmelada Que é o recheio Esse é bem fofinho Bem macio É Todas uma delícia Tá difícil escolher, Tietchan Doutora Vânia Você tá surtando do outro lado, né? Nossa, o açúcar de abeixo Vai ficar lá em cima Mas eu só vou finalizar com uma balinha Depois até o resto do ano A gente não come mais esse bolo Um reguçado Eu quero saber o gosto Mas não come o que é Gente, é enorme essa bala É pra comer inteiro, não é? A graça Há pessoas que gostam de comer inteiro Outros gostam de chupar o zagueirinho A graça é colocar inteiro na boca Colocar inteiro Há pessoas, sabe o que é que elas dizem? Dizem mil Eles já que comem tudo fora Vamos comer Vamos calar o marido Cala maridos Esse é ótimo, adorei Cala maridos E essa bala também é uma delícia Porque como que eles conseguem fazer um rebuçado que não é tão doce? Gostaram dos amêndoas? Adoramos Olha o capricho Ganhamos rebuçados Aqui em Efe de Valdevez É famoso pela concertida A gente tava torcendo pra que hoje fosse o dia E provavelmente Provavelmente não E hoje é o dia Estão escutando? Tá aqui atrás da gente, olha Vamos assistir? E aí 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 Vocês viram a minha evolução, né? Graças a Dona Rosa aqui Tá me ensinando os passos Consegui sair do lugar Tchau, tchau, tá bonita Gostei de ver Gostei de ver Não tá? Quero ver como que vai procurar segunda, terceira aula A Dona Rosa falou que também foi a primeira vez dela aqui na roda, não foi? Foi Dona Leonor, e como é que todo domingo tem essa concertina? Sim, se quer que se dê sol e a chuva Se der chuva, a Câmara expõe-nos ali um barracão, um grande barracão Aonde aqui? Lá à frente E nós estamos lá dentro de todos Quantos anos que a senhora participa? Isto vai com 16 anos Até ímos fazer uma grande festa aos 20 anos E foi eu que iniciei isto Um belo domingo, ali a meio de setembro Estávamos aqui um grupinho pequenino Dei de quatro pessoas Eu virei-me para um educador e disse assim Ah, o senhor Monteiro, tem aí a sua gaita? E diz-me ele assim A minha gaita anda sempre comigo E deu assim Não é a sua gaita que você está a pensar, pá mal É a concertina Dizia-lhe, a minha concertina está no carro Eu assim Então vá buscar Vamos deitar aqui um bira E aí começou Éramos quatro pessoas E agora isto é o mundo E a gente deu super sorte Porque hoje é segunda-feira Mas excepcionalmente vocês estavam aqui hoje Não, não, não É só o domingo Domingo, friados É, está aqui Ah, e também estão às quartas-feiras Ali em cima, à beira de uma parcelaria Também se junta ali um grupo E são reformados que vêm Passar os seus tempos E gostam disto Olha, e agora estou na parcelaria, vê? É, eu estou escutando É, agora vão para ali Prontos, venho, venho até aqui Passam os tempos As pessoas, em vez de estarem em casa Como eles dizem, é uma solidão Olha E todo mundo aqui muito alegre Até eu tentei dançar A senhora dança muito bem É, mas quando É daqui da zona, senhora? Já, nós moramos em Vila do Conde A Vila do Conde Também é partinho Nós temos gente lá que vem para cá É Porto, Amares Vila Verde Monção Oi, Valença Venho aos tocadores Jovens Venho sempre para aqui Jovens Fazemos um belo magusto O que é isso? Um magusto As castanhas Só que este ano Como está a pandemia Está muito, pronto, está avançada Eu disse para a Câmara Porque eu sou Puxo tudo para aqui Estes eventos Disse à Câmara Amigos, vamos parar Que isto não está fácil Se tudo correr bem Que esteja melhor No Natal Fazemos a mesa do Natal Que já fizemos lá à frente Chubia A Câmara põe lá o tal barracão E nós fazemos A mesa de Natal Dão uma volta Nas pessoas Umas dão Letaria, rabanadas Aqueles doces Todos típicos da zona E outros dão dinheiro E a Câmara dá-nos O bolo rei O pão de ló E os vinhos E nós fazemos aí Umas valentes mesas As tradições Temos um É o bira Todos os domingos Ou o dia santos E temos Fazemos um belo magusto Pelo salmortinho Mas domingo Olha, domingo Vem um almoçar Temos aqui Belos Belos Pratos Aqui nos arcos Temos lá Um chamado à floresta Ali o Júlio Serve muito bem E depois temos mais por aí E é onde toda a gente vem Até temos gente Que vem Carro de praça Vão Buscá-lo o táxi Almoçam aqui na vila E à noite O táxi vai levá-los a casa É sério Com este cheirinho E qual que é o prato típico Aqui de arcos? Ora, temos vários Temos agora Agora temos o cozido A caixena E temos o cabrito Mamão da Serra Vários pratos O agora bem A época do Sorrabulho Muito bacana Que algumas tradições Aqui de arcos De valdevez Vimos aqui a concertina Pessoal dançando vira Comemos os doces Super especiais A tia Tinha adorou As claras, né? E pra variar A dona Clara E a Clara E pra variar O que eu mais gostei Foram as pessoas Gente do céu A dona Rosa Que me ensinou A dançar A Clara E a dona Clara A dona Leonor O que mais? O seu Manuel O seu Manuel E só tá começando Chegamos aqui Nesta região A gente ainda vai ficar Mais algum tempinho Aqui em arcos de valdevez Tem uma história Bem bacana aqui Então a gente ainda Vai falar um pouco Mais da história Aqui do conselho Mais algumas tradições Mas isso a gente vai mostrar No próximo vídeo Tchau!